Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 1º de fevereiro de 2019, amanhã que é dia do avestruz, é dia do burro e também o dia do coelho. E hoje já deu pra gente dar uma salvada aí na 841, né? E agora veio uma sequência 55776633, só faltou o 44 pra completar aí a sequência de dezena dobrada, né? Brincadeira. Minha amiga Sona tava com um palpite no galo aí com a 550. Forte abraço aí pro meu amigo Japa também, pra todos os parceiros aí dos outros canais que estão sempre dando palpite pra galera. Especial aí meu amigo aí, ó, Nego Pequente, aí da Popular Loterias. Aí a sorte, não tira férias, telefone 69993555766, quase que deu o terno aí, né? Só ligar pra esse número aí, baixar o aplicativo que você vai julgar em todas as loterias. Beleza? Então vamos aí às viradinhas de amanhã. Aqui, ó, 395 dá a 539 do coelho. Aqui, ó, 621 que dá 612. Essa foi a que eu dei um talinho também hoje, virei certo. Mas como amanhã também é dia do burro, né? Então, ó, 199, essa dá a 911 do burro. Essa danadinha também eu virei ela hoje, ó, ela não deu. Aqui nas 14 horas, 099, essa dá a 909 do burro. Aqui na PTV, teve gente aí que ganhou no canal, que foi a 638 ontem do coelho, né? Virou pra 836 ganhou, mas amanhã é dia do coelho, né? Então, 638. Aqui, ó, 378. Essa dá a 837 do coelho. 377 dá a 337 do coelho. E eu agora na coruja, eu vou jogar no burro, na 811. Vou aventurar nesse burrão aí, na coruja, com a 811. E vou jogar também no coelho, só que com a 1,40. Então, é dois bichos que eu vou jogar agora na coruja. Burro com a 811. E coelho com a 1,40. É, fica aí o reforço aí pra coruja. Ó. Amanhã, então, as dezenas dominantes, aí. 0, 1, 10, 0, 0, 11. Os bichos do dia aí. Avestruz, coelho, burro, vaca e cavalo. Tá aí algumas milhares boas pra jogar invertida amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Lembrando aí, mais uma vez, aquelas pessoas que têm alguma dúvida aí, ó. A respeito dos resultados de hoje de fora, é só você chegou lá no meu canal, ó. Até aqui, ó. Vídeos, playlist, comunidade. Então, você clicou aí na comunidade. Você vai pegar os resultados de hoje de fora. Beleza? Abraço aí também pra minha amiga Gisele, meu amigo Volmir. Meu amigo, sou Walter, também lá. De Brasília, lá, né? No Recanto das Emas. Tá aí alguns duques de dezena bons, também com os ternos de grupo. Abraço também pro meu amigo Josué Polido. Meu amigo Flá, Júnior. Amigo Roberto, também um forte abraço. Rildo, lá de Brasília. E tá aí alguns grupos bons aí pra amanhã. Avestruz, coelho, borro, elefante, vaca e o peru. Beleza? Então, esses aí são os palpites, então, para o dia 1º de fevereiro de 2019. Tomara que seja tal, né? Forte abraço a todos aí e... Boa sorte!